Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto no... Ai ai Mikezinho começa Cês decidem se matem filhos Na moral que eu começo o meu flow Esse beat tá em uma versão slow Ó o 90 que agora ficou com a voz grossa Acho que mudou a voz de tanto chupar piroca Ó não entendo o MC hypado Começou o trap Chega boom bap e fica travado Não entendo nada mano Olha só incrível Cê fala que tá flex Só que não é flexível Vai Jair Cadê o Jair? Ae viado Tá travando pra mim aqui a voz de geral Mas pode pagar Já chega no Tvai? Vai de novo Vai lá Yeah 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 Ok É boom bap e eu tô flexível 90 boom bap e o trap Cê não tá no meu nível Cê sabe que eu te mato Na improvisação O beat tá travando Tá travando a parada aí Irmão Vê se para de conversa O problema não é quando o beat destrave Quando o CH descarrega Cala sua boca Você não arruma nada O seu flow é fudido Meu flow é minha mão na sua cara Cala a boca CH palastrão Cê só descarrega Com arminha de feijão Mas ae Cê sabe agora eu vou falar Única coisa que descarrega É a bateria do seu celular Alu que paga de trap Está só que paga à toa Pega os pacos do seu clipe Paga internet boa Porra Acho que tá complicado de entender Não dá pra saber como é você Que porra de internet mano Sabe eu não caminho Independente de tá rico Eu sou pra malandro Rouba do vizinho Posso fazer nada Se ele não pagou a desse mês Agora tô matando 90 CH ainda vai chegar a sua vez Cala a boca Jaya Vê se parar de palhaçada Cê não rouba internet Isso internet é de escada Cê tá vendo Que eu vou te ganhando Mesmo o beat travando Eu vou te rebocando Show 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 Ae Travou pra caralho Viado Mas cê tava rimando no beat Cê tava rimando em cima do beat certinho Não é porque eu nunca saio do tempo não né mano Isso aí é uma foto Então graças a Deus né É o mínimo né Caralho bicho é um rim até né Rim até com o beat desencaixado A pergunta que não tem que falar o Brasil Bob É ou não é o 90 Bora pra votação primeiramente Ele colocou efeito na voz família Ele colocou efeito na voz Primeira votação tá valendo galera Bora participar da votação aí Só que ó Não é 90 brother Na boa velho Eu comecei com 90 Semana retrasada aí Mais de uma hora entrevista aí Na próxima Se eu passar de fase aí Sei lá Eu mudo pro celular Deve ter alguma coisa aí Cê tá pegando Mikezinho e Jaya 1 a 0 Certo mano Quem terminou começa Ae viado A internet está f*** A f*** Eu não terminei não Eu não terminei não cachorro Vai viado Eu começo Se eu tiver Dá pra entender nada Internet de f*** Mas do mesmo jeito Você dá uma falha Não manda um ataque Resposta na desgraça E explica como que ganha essa batalha Não dá pra entender nada Mas do mesmo jeito Você tá ligado Que César Ruela Odeio o xinco Que hoje eu Vou ter que bater panela Mano que voz é essa Rimo no proceder Em 90 porque você colocou O Lombardi pra rimar Pra você O sombra Do ratinho Saigozinho Essa voz Bagulho é doido Você tá ligado mano Que você nunca que vai ser peróis Mano deixa eu te explicar Então uma pena tinta Você pode falar Que eu tô na sombra Mas na sombra Eu me tornei um ninja Deixa eu te explicar um bagulho Sua panela nunca vai me ganhar Se a gaja saiu da sombra Junto com o 90 Forçando um solto é bocá Ele quer ser ninja Mata esse cara aqui na rima Na verdade mano Você é cacaxe Copia de acria Então deixa que te ensina Cara Cala a boca porque eu tô te matando Meu mano Ttd no QJ aqui tá ligado Você é muito fraco na batalha Cacaxe copiador Jalu que vem da sombra Chikamaru Pra acabar contigo Tá ligado mano Olha se amarrou Sabe que 90 te mata na batalha Vivo na sombra Igual Chikamaru Sem fazer esforço Tá ligado mano No horário de almoço O 90 tá batendo em você Vai procurar Nemo Só que no fundo do poço Porra Por que você só responde o Jaya Essa que é a rinha Eu acho que o 90 mano Veio com uma decoradinha O bagulho é muito doido Você tá ligado mano Agora eu sou estático Mano você falou que é ninja Que é mais inútil que a Sakura No clássico Demorou Demorou Você vai se perder Mano fica esperto Ele não responde Mas eu vou responder você Mike fica a atividade Irmão se acostuma Última vez que eu brotei Em SP Jão Você levou uma surra Esse cara quer falar de Nemo Mano agora Você vai tomar no cu Já que você tem Semente de nota de 100 Você toma o pau Pega a semente Dos deuses com Goku Porque agora você vai tomar Meu mano percebeu Que agora você não sabe nada Tá em falta Na verdade não É procurando Nemo Tô subindo tanto Que me chamem de astronauta É aquelas coisas lá mesmo Aí a internet travou Pra caralho Tô bem O beat certinho mano Ficou suave Família Bora Bora aqui Bora pra votação No segundo round Galera Tamo pegando fogo Mano Eu não tô ouvindo os caras Eu só tô respondendo Aleatoriamente A única coisa que eu ouvi Foi ninja Mano Big Reiner Acabou de doar um Aí por vocês Rapaziadinha Jaya e Mike 2x0 Fechou? Vixe viada Isso aí mesmo Aí família Muito obrigado A internet tá ruim aí Mas Vocês são fãs reais De verdade aí mesmo Pé em Deus Seu Jaya Caralho 90 Tamo junto Tchau 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 Já agradeceu A panela 90 E aí noventinha Você cara Você está irreconhecível Irmão Espero que seja você mesmo Viu Foi mal Foi mal É nóis de caralho Não Pera que ele mesmo Pera que ele mesmo É ele mesmo É nóis Ele tá com a mudança de voz É nóis Família Até mais Brabo Uh